A CUNHA, menino! Tamo aqui, Fábio. Pra mais uma pegadinha dos coros. E aquela pegadinha do marketing? Mendigo. Então, vamos ligar aqui pra SUNY FESTA. Será que... É SUNY, né? É SUNY, eu acho. Acaba sojou a rua. Nós vamos ligar do presídio pra fazer uma festa do presídio. Oi. Alô. Alô. Oi. Quem tá falando? Adiós. É que a gente tava querendo fazer uma festa aqui nesse final de semana. É onde? É onde é? Viana. Em Viana. É uma festa com umas 30 pessoas. Mas é o que que é? Você ia precisar? Não, é a gente comemorar o aniversário do meu chefe aqui. Ele é o chefe da quadrilha e a gente tá no presídio aqui de Viana, sabe? Ah, pão, pão. Eu quero participar também, sim. Ah, que bom. Então, beleza. Que bom. Aí você faz mais barato se você participar, né? Vocês vão dando glória a Deus lá, chamar a Deus e vão converter todo mundo lá no presídio. Não, converter a gente nada. A gente não vai ser convertido, não. A gente tá do crime. É o que é crime, p******, papai. Deus coisou aquele ladrão que tava lá preso lá. O que não vai fazer isso? Adiós. Oi. Seguinte. A gente quer fazer um churrasquinho bonito, responsa, uma coisa legal aqui. 30 pessoas, Viana, domingo, de 9 até as 14 horas que é o horário da visita. Como é que fica esse esquema aí? É mole pra nós, mas você falou chefe. Ah, ainda bem que fosse chefe, outro tipo de chefe, alguma coisa. Mas chefe de quadrilha tá ruim, enfim. Pra gente chamar de puxa-faco, né? Olha, eu exigiria um pouco de respeito do senhor, hein? Não tão falando sério com o senhor aqui contratando um serviço e o senhor vai querer dar esculacho pra gente, né? Se não... Como é que é? Pra passar pra outra pessoa, então. Por quê? Cê tá com medo? Cê tá com medo? Cê tá com medo? É. O senhor não tem medo, não? Cê não tem medo de lidar com o traficante, não? É, eu não entendo. O senhor... Não, não. O senhor sujou as ruas de Laranjeiras todinha, pregando o seu cartaz. Claro. Eu sou um trabalhador, aí cê tem que reclamar de Dilma, né? Não. Não, senhor. Cê tem que reclamar de você mesmo, porque cê vê os outros sujando aí vai fazer também. Claro. Aí quer converter os presidiários. Adilson, presta atenção, tu tá sujando a rua, quem tá falando é o Tonho dos Couro, Adilson. Vamo limpar a rua, rapaz. Vamo fazer propaganda de outro jeito, bota no jornal, bota na internet. Uhum. Tranquilo. Peguemos tu, hein, Adilson. Tá bom, meu cara. Limpa a rua, vai tirar os cartazes que você pregou na rua, viu, Marco?